Say hey, hey, hey Bom dia, gente Acordei com a minha mãe me ligando Plena terça-feira Bom Hoje, né, eu vou mostrar As coisas que eu comprei, né, que era pra eu ter mostrado Num outro vlog aí Mas eu acabei deixando pra mostrar neste vlog Então, eu vou posicionar a câmera ali E vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí Isso, assim Melhorou Então, ó Eu comprei, né, algumas coisinhas Fui lá na papelaria, comprei algumas coisinhas Que depois eu vou explicar pra vocês Pra que tu vai servir, o que é, tudo mais, tá bom? Então Passa a cola, Eduardo Agora eu vou pegar primeiro A que não importa Muito E a minha água tava vazando Tá toda molhada mesmo Bom, é só não revaler, Eduardo Só não encostar ali Eu comprei Duas cartulinas Ó, duas cartulinas Não é pra fazer trabalho É pra outros fins que eu vou explicar Agora pra vocês Por que que eu comprei Essas cartulinas As cartulinas Eu meio que faço Um prontuário Pro meu canal Por exemplo Eu montei meio que uma pasta Um prontuário Onde fica apenas Algumas coisas Contenciais do canal E outra Apenas com a série Que eu tenho aqui no canal Que é o do Enigmático Aí Eu preciso montar vários outros prontuários E anexar Outros conteúdos Dentro deles Que juntando eles Forma meio que o canal Mais ou menos este É o fim do prontuário Então Aqui eu comprei Essas duas cartulinas Pra fazer esses prontuários Uma cartulina Dá um prontuário Só que duas cartulinas Dão três prontuários Por quê? Você vai juntar um pedaço Da primeira E um pedaço da segunda Que vai sobrar Aí dá pra você montar Eu acredito que dá pra montar a terceira Mas se não dá Fica quase pra montar a terceira Mas Não deixa de você fazer um prontuário É que depende do tamanho Que você vai fazer Então eu geralmente faço De dois tamanhos Um eu faço Papel mesmo De caderno Com linha E outro eu faço Pra folha de sulfite O de folha de sulfite Dá um pra cada cartulina Dá um prontuário Pra uma cartulina Aí com duas Eu acredito que dá três prontuários Mas Eu ainda não sei Porque eu ainda não testei isso Tem uma certeza Certeza Aí eu fui lá Comprei algumas outras coisinhas Três coisinhas apenas Essas três coisinhas apenas Que eu comprei Não é pra esta Coisa do canal E sim pra uma Coisa que eu já gravei Um vídeo aí Que eu mostrei Mostrei entre aspas Mas meio que eu fui Fazer minha matrícula Em um curso Na verdade Eu fui fazer matrícula Não apenas para um curso Fazer matrícula Diretamente com três cursos Entendeu Então Fui bem cansativo Entre aspas Porque eu tive que viajar Sair do meu estado Pra ir lá E isso eu vou fazer Mais ou menos Todo final de semana A partir de agosto Então Isso eu vou fazer Toda semana Vai ser meio que Mais uma responsabilidade Para a minha vida E é um curso Então eu tenho que fazer Até o final do ano Ele E se eu quiser sair Eu só posso Eu tenho que pagar uma multa Então gente Mais uma responsabilidade Das nossas mãos Das nossas mãos Tive que rasgar Porque eu não sei Porque colocou dureza Do nada O coletivo Tá fazendo isso A impressão Gente Como que consegue Ah tá Tá por fora Tá Tá por fora A pontinha Tá meio quebrada Também É isso que dá Né? Se eu comprar um De péssima marca Menos mal, né? Mas bom, pessoal Eu comprei um corretivo Isso aí faz parte Do meu curso Essas coisas que eu tô mostrando agora É o corretivo A caneta bique verde Tá voltando pro meu material Um marca-texto apenas Gente, a câmera cortou aqui Do nada O que eu tava falando, né? Bom Voltando, né? Eu falei do marca-texto, né? Que essas três coisas irão Fazer parte Do meu material De curso Que mais Pra frente Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Inclusive Eu tenho que gravar Um outro vídeo Onde eu mostro O meu estojo Da escola Depois do meu estojo Do curso Entendeu? Então é isso Tá? Eu ia mostrar O meu material Tudo mais Aqui No No YouTube Sobre o meu material De dar aula Mas Infelizmente Eu não vou poder Mostrar ele Este Neste período Agora De canal, né? Vou mostrar ele mais Pra frente Porque No dia que Eu gravei o vídeo De Deixa eu lembrar Qual que era o conteúdo Ah O vídeo que eu falo Onde eu dou aula Tudo mais Então Eu não sei se eu mostrei Pra vocês Se eu não mostrei Eu vou fazer um vídeo Depois mostrando Né? Eu não lembro Eu acho que eu não mostrei Pra vocês Porque eu tava Meio que atrasado Eu acho Não sei Ah bom É isso, né, gente? Foi isso que eu fiz Que eu comprei, né? É E Imprimi uns papéis Que eu precisava Pro canal, né? E foi isso Né? Aí eu vou guardar Essas cartulinas Que aí Nos próximos vídeos Vocês verão Eu mexendo nela Né? Fazendo essas Essas coisas Bom Por enquanto Entretanto Todavia Eu volto com vocês Num próximo take Daqui a pouco Ou não Mas Eu vou Sair agora Né? Fechar a câmera E vou fazer Alguma outra coisa Eu não sei Porque De manhã É sempre meio que monótono Não tem muito o que fazer Porque de manhã Eu sempre deixo Pra mim fazer tarefa Da escola Gente Pra quem Entendeu E como Essa semana inteirinha As tarefas que tinha Essa semana Nenhum professor vai passar Se ele tivesse aqui Passar Eles tivessem que passar Pra entregar Semana que vem Semana que vem Não tenho aula Não vou pra escola Não vai ter ninguém Que vai quase Porque é o último dia de aula Plena segunda-feira Quem marca o último dia de aula Em plena segunda-feira Gente Gostaria de entender Governo Mas é sobre isso Né? Tudo bem É Talvez eu não vá Né? Não sei Mas bom Próximo Vamos prosseguir Com o assunto É Então foi isso que Eu comprei E é sobre isso Por isso que eu não Tô Sem nada pra fazer Porque aqui seria o momento Que eu faria o que? Estudos Faria Tarefa Algo assim Nesse momento Eu não tenho Tarefa Eu não tenho O que estudar Porque Tipo assim É semana de Recuperação Então eles vão passar o que? Exercício Pra recuperar nota Apenas isso Eu não tenho o que estudar Sendo que já é o conteúdo Que eu já estudei Sendo que é algo Que eu já vi E que está fresco na minha cabeça Que é o conteúdo Do segundo bimestre Que foi tipo O segundo bimestre foi assim O conteúdo também foi assim Então Por isso que eu Não tenho nada pra fazer Então é isso gente Volto com vocês Um próximo take Que pode ser daqui 20 horas Tô brincando Mas sobre isso Volto com vocês Talvez na hora que eu for pra escola Ou na hora que eu for almoçar Tá bom? Meu almoço Gente Foi filé de peixe Com arroz E feijão Gente Então né Agora eu tô Tomando um suco De laranja com limão E vou arrumar o meu material Para as aulas de hoje Para as aulas de hoje Que inclusive É bem mais prático Hoje o material Sabe Posicionar aqui a câmera Beleza Enquadramento Pronto ok É Para ver se eu vou terminar De olhar o meu suco Bom Vocês sabem né Que esses vlogs Que eu tô fazendo aqui No meu dia Tá saindo bem cruzinho Bem Tá sem pouca edição né gente Porque tipo assim Eu só utilizo a edição Tipo Na intro né Que a intro já tem a própria edição Que eu montei pra ela E tem a edição da Tipo assim Na passagem de take Né Que eu ainda Inclusive Eu vou tentar me adaptar A colocar outras passagens de take Que essas daí Que eu já tô usando Tá ficando meio que ultrapassadas Assim Tô gostando muito Vocês viram que eu tô Tipo assim Bem animado com o canal Em relação a isso né Tô bem animado Porque É algo que Né Eu tentar E mexer mais né Então É isso né gente É Eu vou arrumar o material aqui Essas coisas que estão aqui dentro da outra pasta Vai ficar ali Agora vocês vão ver Quais são As matérias De hoje né Pra mim Tá O caderno vai ser só esse Você tem que pegar a postila Essa Um Essa Um E a outra Então É isso daqui gente É bem pouca coisa É bem Ó Só Três apostilos Trompeza nada Quase Nada Um caderno Nada também Então Mais duas pastas Mais um caderninho Que é esse daqui Que eu tô na mão Mais um estojo Que depois eu vou fazer um vídeo Mostrando esse estojo Pra vocês Tá bom Ele é bem grande Pelo incrível que pareça Tá bom Que eu vou explicar pra vocês Um outro vídeo Um outro Momento Né Então é isso É A minha bolsa De hoje vai ser essa Vai tá assim Né A camisa da escola É essa daqui O moletom Tá ali na outra cadeira E é só Gente Só O short Que eu vou Vai ser esse Que eu fui ontem Né Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Esse prontinho E talvez Eu acho que eu vou de tênis Eu não sei Talvez eu vou de chinelo Que eu sinceramente Tomou a dó Pô Deixa pra tudo Essa última semana de aula Então Como eu sou um ótimo aluno Graças ao bom Deus Eu ativo o modo Meio que foda Esse pras coisas Nessa semana Porque um Eu não tô devendo nada Não fiz nada As notas Eu só tenho que fazer Tipo assim Um trabalho lá De vez em quando Pra recuperar uma nota De uma ou duas matérias De algumas matérias ali Entendeu Vocês sabem né Mestre é a questão assim Você não tem dificuldade Na matéria Você tem dificuldade No conteúdo Que estava Trabalhado naquela matéria Naquele mestre Entendeu Então não é a questão Talvez seja da matéria Completa Toda a matéria Mas Talvez somente No conteúdo Que foi trabalhado E é isso Que aconteceu No mês passado Eu tive um pouquinho De dificuldade Aí nesse daqui Eu tô tentando Me expressar um pouco mais Nas matérias Que eu me ferrei No outro Então é isso A minha bolsa Vai ficar assim O jeito que eu vou Pra escola Vai ser esse Que eu acabei de explicar E eu volto com vocês Na hora que eu terminar De tomar meu banho E tiver Terminar de arrumar Tudo Na hora que eu estiver indo Eu pego a câmera De volta E começo a gravar mais um take As próximas aulas Que terá depois Desse intervalo Então aqui Neste take Eu vou falar pra vocês Quais serão as aulas Antes desse intervalo De 15 minutos Que eu tenho Nessa terça-feira Bom Eu vou ter Um em inglês E a biologia Duas aulas de biologia E uma de inglês Né Então é basicamente isso Essas são as minhas aulas Antes desse intervalo De 15 minutos Aí depois Eu vou vir aqui Com vocês Conversar com vocês Depois do meu intervalo De 15 minutos Né E contar o que aconteceu Nessas aulas Alguma coisa importante Que tiver pra mim contar E é sobre isso Galera Eu não sei se vocês estão Me ouvindo Mas eu estou Dentro da minha sala De aula É a criatura Pra ajudar Ainda arrastar a mesa Pra piorar o som ainda Porque isso daqui Tem um climatizador Né E tem a criatura Que não para de falar Vontade de matar Uns 30 Que tem aqui dentro Ouviu? Bom É sobre isso Né gente Mas Tem uns gamers Aqui que não cala a boca Então é sobre isso Esse é o take Do vlog Né Eu estou dentro da sala de aula Antes da aula começar Tá bom? Aí depois que a aula começa Eu já não posso mais gravar Fica tudo fodido Boa tarde Gente É esse Pessoal Já terminei de comer aqui Né Eu estou aqui Num canto mais Disfarçado Né E bom As aulas que eu vou ter depois Vai ser Uma de história E duas de geografia As aulas de geografia Vai ser filme É de história Se eu não me engano É trabalho Alguma coisa Que eu tenho que entregar lá Algumas coisas que eu tenho que fazer Para entregar E é isso Não sei se vocês estão me escutando Mas Se eu ver aqui Se vocês não estão me escutando Eu vou colocar no take do vídeo Tá bom? Tipo assim Texto no vídeo É isso Até o próximo take Galera A minha janta é essa Que tinha isso daqui E eu não quis Galera Estou aqui assistindo Né A série do zap No canal do Naldinho Né E Estou aqui na sala de informática Tá? Já já eu faço mais um take Para vocês Solano das matérias Que vai ter Depois desse intervalo Tá bom? Já volto Bom galera É Estou ainda no intervalo Né Eu vim dar o update Para vocês Né Das matérias que eu vou ter Eu vou ter de projeto de vida E de filosofia Tem trabalho para entregar De filosofia E algumas coisas Para entregar também De projeto de vida Para encerrar Essas aulas Entendeu? Tudo mais E é isso que vai acontecer Então É basicamente isso E depois disso Vai dar sinal Vou para casa Como todo dia Normal Aí eu vou assistir os vídeos No youtube A minha nova A Zanotra de Poliana Zanotra de Poliana Não Poliana moça Eu já assisti A série do zap Né Final E é isso Gente Acompanho vocês Futuras Mentes Nos próximos vlogs Tá bom? Então é isso Eu vou voltar para a sala de Vou Talvez eu vou para a sala de leitura Ou para a sala de informática Eu não sei ainda muito bem Mas é basicamente isso É um desses dois lugares Que eu vou Então é sobre isso Já contei tudo O que vai ser o meu dia Como que foi E como que é Né Em geografia foi filme Como eu já falei Teve trabalho para entregar Em biologia Passaram mais trabalho para fazer Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Se inscreva no canal Deixe o seu like E me segue nas redes sociais Tá bom? Falou E tchau Tchau